Prendeste meu coração Com tanto amor e carinho Que eu vivi irradiante Fui tão feliz até o meu lado Mais um amor enganado De quem vivo tão distante Fui tão feliz até o meu lado Mais um amor enganado De quem vivo tão distante Com medo de me perderes Mentiste-me docemente Mas isso não é bastante Agora que sei a verdade Amo-te na realidade Mas não quero ser tua amante Agora que sei a verdade Amo-te na realidade Mas não quero ser tua amante Não te posso esquecer Vejo em meu pensamento A tua imagem tão bela O que será que vou fazer Contigo não quero viver Estou sempre pensando O que será que vou fazer Contigo não quero viver Estou sempre pensando Estou sempre pensando Amém